Eu e o Feiro Paz Pra você eu vou dizer qual é o porquê Porque Léo Messi Fez os gols garantindo a vitória contra o Real Porque Léo Messi E o segundo ele guardou pra virada antes do final Porque Léo Messi Completou 500 gols pelo passo feito surreal Porque Léo Messi Você reservou essa marca pra alcançar na casa do rival Alguém me explica a comemoração É muito mais que uma provocação É que o Messi é o terror do Bernabéu Deixa eu corrigir o Bernabéu Por quê? Porque Léo Messi São cinco bolas de ouro É um recorde do futebol Porque Léo Messi É o maior artilheiro da história do espanhol Porque Léo Messi É o também maior artilheiro da história da sua seleção Porque Léo Messi Porque Léo Messi É o maior artilheiro da história do campeão Porque Léo Messi Agradeço a sua mãe por ter Te parido nessa geração Porque Léo Messi E pros meus filhos Vou dizer Que Léo Messi Que Léo Messi Que Léo Messi É o maior artilheiro da história do campeão Que Léo Messi 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 Léo Messi Léo Messi Que Léo Messi Maior joia do canal é o Messi, Messi, Messi Artilheiro do El Clássico é o Messi, Messi, Messi Duas vezes campeão da triplice é o Messi, Messi, Messi Maior ídolo do Barcelona é o Messi Ele é o Messi Ele é o Messi, Messi, Messi Ele é o Messi, Messi, Messi O cara é mágico São vários craques que o Messi humilhou Perito em Dibri, olha a explosão Deixou o Boateng com a bunda no chão Léo já teve cara de criança Cabelinho de anão de jardim Hoje tem finta de craque, olha só Barba ruiva e tatuagem Já virou super saiadinho Lago, ternos, Dani Alves Léo é top Na seleção ele pouco ganhou Mas só porque o Higuaín não ajudou Da Argentina é o maior goleador Ele é o Messi Se for mais melhor do mundo é o Messi, Messi, Messi Quarto em seguida o feito único é o Messi, Messi, Messi Rebordista do seu clube é o Messi, Messi, Messi Martíneiro do Camino é o Messi É o Messi 30 anos de um craque Leone, 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 o Messi Leone, o Messi O que é isso? Agora tem 100 gols na Champions League, quem seguro é TAI, a sua história é brilhante Desde que o Messi estreou e se moldou com o Ronaldinho Já são mais de 600 gols, segue imitando e sempre a jogar Para vencer, pra vomitar e resolver Ele é brago, tipo um mago, é o senhor do futebol bonito Ele é o mito, eu tô falando é do anão Gol, gol, respeito o anão, é o anão não Gol, gol, vai destruindo nos duelos Fez dar um treco, no botém que ouviu cair Mostrou como um mito, seu nome escrito Ao brilhar contra o Real Madrid E nessa Champions tá sem falha Meteu a navalha, decapitou o Chelsea sem sentir Acorda, cortou, é o Messi menino Não dá mole e preste anunzinho gigante Não, não foi sorte, o cara tem sorte Tanto na cavada ou no chute forte Contra o Messias não há um que pode É o Messi, irmão, o cara é bom Sente a prisão, é uma lenda, esse é anão Gol, gol, respeito o anão, é o anão não Gol, gol, respeito o anão, é o anão não Nesta parte um cliquê, sai um lance chiquê Messi é sem limite, matador de elite Quem não quer na equipe, com o ET dos chibre Rei da Cataluña, do saika e do tiquê O anão do nada, solta uma magia Os espaços, som de um ser divino No segundo, dobra o bag O anão é completidade, como eu nunca vi Marcar, é um desafio Amizade com o Elf, joga de... Sente a pressão, joga um monte, monte, monte Esse é anão Gol, gol, respeito o anão, é o anão não Gol, gol, respeito o anão, é o anão não Gol, gol, respeito o anão, é o anão não Gol, gol, respeito o anão, é o anão não Vem com os reis do século 1 mais 20 Para pra pensar em como é um presente Poder ver dois grandes gênios dando show Deve ser coisa que Deus trouxe pra gente Pois não são desse mundo, é ter e o robô Mas o tempo passa sem parar, não tem como fugir E os dois em breve vão dar seu adeus Já imaginou acordar e ouvir que acabou Mano, só de conceber, não mais ter a dupla Eu já sinto falta, quando isso acontecer Vou sofrer, chorar ou na catarata Cristiano e o E.T. são os reis de homera Encantada, aproveite bem porque Vamos ver o tempo parando os caras E a bola de ouro foi parar Nos braços o morrido já é o fim da era Vem com a vida aí, ó meu bom senhor Nos dê mais uns anos por favor Solta que solta! Mano, só de conceber, não mais ter a dupla Eu já sinto falta, quando isso acontecer Vou sofrer, vou sofrer, chorar ou na catarata Cristiano e o E.T. são os reis de homera Encantada, aproveite bem porque Vamos ver o tempo parando os caras Ei anão, tu é o cara meu irmão Robôzão, tu é o bicho meu irmão Ei anão, eles são reis E eu sou fã Cristiano e o E.T. Somos reis de homera Encantada, vamos só agradecer Por viver na época desses caras